O senhor adulterou o relatório da ABIN sobre os alertas que foram enviados para cá, para o Congresso Nacional? Ex-diretor da ABIN entregou tudo, o governo Lula sabia de tudo, sabia da invasão do dia 8, antes mesmo do que nós tínhamos notícia. Vocês devem se lembrar que eu expus na cara do ministro Flávio Dino o relatório do delegado-geral da Polícia Federal, avisando um dia antes toda a tragédia que aconteceria. Vocês viram também a gente expondo o próprio relatório da ABIN, que foi distribuído também em todos os órgãos membros do SISBIN, inclusive o Ministério da Justiça e Segurança Pública do senhor Flávio Dino, inclusive o Gabinete de Segurança Institucional. E agora a gente tem notícia de que eles sabiam disso desde o dia 2. 33 alertas do dia 2 ao dia 8 de janeiro foram disparados pela ABIN. E mais do que isso, um documento secreto revela que o governo se negou a acionar um plano para defender o Palácio do Planalto e o Poder Executivo Federal. A gente vai expor e vai destrinchar tudo isso aqui nesse vídeo logo depois que você clicar no sininho para receber as notificações, você deixar o seu like, você se inscrever no canal, entrar também nos nossos grupos de WhatsApp para você fazer parte das nossas comunidades e também no nosso Discord se você quiser fazer parte dos nossos debates e também enviar sugestões de projetos de lei e compartilhar esse vídeo o máximo possível porque cada dia que passa a situação fica mais feia e mais insustentável para o governo Lula em reação às invasões do dia 8 de janeiro. Bom, vocês vão ver aí trechos do ex-diretor da ABIN colocando com muita clareza que do celular pessoal dele, ele conversou, não foi que ele mandou uma mensagem num grupo de WhatsApp que se perdeu, como dizia o ministro da Justiça Flávio Dino, não. Ele entrou em contato direto com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, portanto o GSI sabia de tudo com muita antecedência. E vamos lembrar, o depoimento do comandante da Polícia Militar do Distrito Federal já revelou que generais ligados ao GSI diminuíram o efetivo da Polícia Militar para reagir às invasões do dia 8. Deliberadamente deram a ordem dizendo que o efetivo estava grande demais e que era para diminuir. Mais do que isso, retiraram parte das Forças Armadas do destacamento do Batalhão de Guarda Presidencial, que tinha sido reforçado um dia antes, mas coincidentemente no dia da invasão o governo Lula escolhe diminuir essa segurança. Ou seja, cada vez mais você mostra que houve uma omissão criminosa, uma negligência criminosa por parte do governo. Além disso, o jornal Metrópolis revelou que um documento secreto, um documento que foi, aliás, dado o status de secreto para que ninguém descobrisse o crime que foi cometido, mostrou e veja, você recupera vídeos meus do começo do ano falando sobre o Plano Escudo. Você recupera vídeos em que eu confronto o ministro Flávio Dino sobre o Plano Escudo e que ele não consegue falar absolutamente nada, ele não consegue responder. Porque o que é o Plano Escudo? É um plano que basicamente o governo federal tem o poder de acionar, o presidente da República pode acionar com o Gabinete de Segurança Institucional para proteger principalmente os três prédios do Poder Executivo Federal que ficam em Brasília, incluindo o Palácio do Planalto que foi invadido. Agora, os documentos mostram que esse plano foi colocado à disposição do presidente da República, colocado à disposição do ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Assim, previa uma medida muito rigorosa, né? De você ter quatro fileiras aí, juntando a Polícia Militar do Distrito Federal com as Forças Armadas e colocando a Polícia Militar do Distrito Federal que faria, nesse caso, a defesa do Palácio do Planalto sob o comando do governo federal. Ou seja, o governo federal, sem precisar fazer uma intervenção federal, sem precisar implementar a garantia da Lei da Ordem, a famosa GLO, apenas acionando este plano previsto em lei, que é o Plano Escudo, já poderia ter quatro linhas de policiais militares e de Forças Armadas prontas para defender o patrimônio público, prontas para defender a Praça dos Três Poderes, especialmente o Palácio do Planalto da Alvorada também. Mas escolheram, mesmo tendo completa ciência desse plano, escolheram não adotar e ainda decretaram o completo sigilo. Lula que dizia que sigilo era coisa de bandido, era coisa de quem tinha crime para esconder. Por que você esconde tanta coisa? Afinal de contas, se é gol, não precisa esconder. Agora decreta o sigilo, aliás, mais do que sigilo, ele é secreto, ou seja, é um grau de sigilo ainda maior para que as pessoas não descobrissem que ele se negou a aplicar o Plano Escudo para defender a Praça dos Três Poderes e para impedir uma das maiores tragédias para a democracia brasileira desde 1988 e o governo federal escolheu não agir. Isso já ficou muito claro com o relatório que eu expus do delegado-geral da Polícia Federal, vinculado ao Ministério da Justiça, com o relatório de inteligência da ABIN, com o depoimento do comandante da Polícia Militar do Distrito Federal e agora com o depoimento do ex-diretor da ABIN, que jogou o presidente Lula, jogou o ministro Flávio Dino e jogou especialmente o ex-ministro G. Dias aos leões. Cortaram a cabeça de G. Dias para tentar salvar Rui Costa, para tentar salvar Flávio Dino, para tentar salvar o ministro da Defesa, para tentar salvar o presidente da República, porém, cada vez mais a situação do G. Dias fica insustentável e quanto mais insustentável fica, maior a probabilidade dele ser preso. Em ele sendo preso, abandonado pelo petismo, como ele está sendo agora, a chance dele entregar os pontos, como a gente já viu essa história, já aconteceu no passado, no Mensalão. Pegaram um elo mais fraco, o PT abandonou aquele, jogou aos leões, o sujeito começou a falar sobre todo o esquema e aí desmontou-se o maior escândalo de corrupção da história até então. Depois o PT foi bater o seu próprio recorde, bater a sua própria meta, dobrar a sua própria meta e fazer um escândalo ainda maior, que foi o Petrolão. Portanto, a CPMI do dia 8 colheu um depoimento importantíssimo que revelou a farsa. O governo soube por 33 vezes, chegou ao Gabinete de Segurança Institucional, que tem o dever de informar o presidente da República por 33 vezes. Ele teve a oportunidade de avisar o presidente da República para que este tomasse uma atitude e nisso não foi feito, nenhuma atitude foi tomada. E agora, na minha avaliação, que a gente de fato precisa é de um depoimento do G. Dias, afirmando se ele repassou esse alerta ou se ele não repassou esse alerta. Se eu fosse membro, infelizmente, eu não consigo ser membro de duas CPIs ao mesmo tempo que acontecem no mesmo horário. Estou como vice-presidente da CPI do MST, mas se eu fosse membro da CPMI do dia 8, sem dúvida nenhuma, a prioridade seria convocar novamente o G. Dias agora para explicar. Olha, você recebeu esses 33 alertas, você repassou esses alertas para o presidente da República? Porque aí, meu amigo, ou ele assume a bucha para si próprio e vai tomar anos de cadeia por crimes contra o Estado Democrático de Direito, ou vai passar a responsabilidade para o Lula. Aí vamos ver se ele vai escolher o dele próprio ou se ele vai escolher o do Lula. Então, para mim, essa seria a estratégia a ser adotada com esse depoimento importantíssimo que a CPMI revelou e que tem tudo para desmascarar a farsa da narrativa criada pelo governo Lula em relação às invasões do dia 8. Senadora, entre o dia 2 de janeiro e o final da madrugada do dia 8 de janeiro, a BIM produziu 33 alertas de inteligência. Às oito e pouco da manhã, eu sinalizo os 105 ônibus e ele me responde dizendo acho que vamos ter problemas. O senhor adulterou o relatório da BIM sobre os alertas que foram enviados para cá para o Congresso Nacional? Não, eu não adoterei. Eu fiz os dois relatórios. Eu fiz o primeiro uma planilha em que continha os alertas encaminhados pela BIM a grupos e continha ali também os alertas encaminhados por mim pessoalmente, pelo meu telefone para o ministro-chefe do GSI. Eu entreguei essa planilha ao ministro e o ministro determinou que fosse retirado o nome dele dali porque ele não era o destinatário oficial daquelas mensagens, que ali fosse mantido apenas as mensagens encaminhadas para os grupos de WhatsApp. Ele determinou o que fosse feito, obedecia a ordem. Nós temos o artigo 9º A da lei da BIM que deixa claro que quem determina as informações que serão encaminhadas às autoridades competentes é o ministro-chefe do GSI. Eu peguei essa primeira planilha e mandei arquivar na BIM para se houvesse necessidade de consulta futura. Essa primeira planilha ficou arquivada na Agência Brasileira de Inteligência. Portanto, a primeira planilha incluía os alertas encaminhados ao grupo de mensagem da BIM e também todos aqueles alertas que encaminhei do meu telefone pessoal para o ministro. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.